Um homem que estava foragido há mais de 10 anos foi preso suspeito de matar uma pessoa que estava pescando numa lagoa na região do Barreira, na capital. Segundo a polícia, o suspeito se achava o dono do bairro e para fugir das investigações, chegou a registrar os próprios filhos no nome do irmão. Para você também, olha aí. Vamos ver. Contra o suspeito, a polícia já havia expedido cinco mandados de prisão desde o ano de 2009. Pelos crimes de roubo e extorsão. O homem de 35 anos, acusado de matar a tiros Tales Júnior Ribeiro, de 32, tem perfil agressivo e autoritário. Se diz como dono do bairro, ele tinha umas casas de aluguel, ele costumava oprimir os moradores. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 18 de abril do ano passado, cinco dias após um desentendimento entre autor e vítima. O homem que teria cometido o assassinato não gostou da presença de Tales em uma lagoa da região do Barreiro. Um crime fútil ao quadrado, eu diria, porque a vítima estava pescando uma lagoa que existe no bairro e o autor também se fazia presente. Não gostou da presença da vítima e disse para a vítima que aquela lagoa pertence a ele, autor, sendo que a lagoa é pública. A vítima não ficou para trás, respondeu ao autor e como o autor tem fama de valentão no bairro, daí cinco dias ele foi lá e o executou. A prisão aconteceu na semana passada em uma rua do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. O suspeito apresentou um documento falso. Ele foi abordado assim que saiu da sua casa, foi pedido pela equipe que ele se identificasse. Ele apresentou uma CNH, um nome diferente do que a equipe já tinha como ser o nome dele e confirmaram no sistema policial que aquela carteira era falsa. Para se manter escondido da polícia, o assassino até registrou os próprios filhos no nome do irmão. Aí configurou mais um crime de dar nome, filho alheio como seu. A vítima já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. O autor vai responder por diversos crimes. Com a delegacia de homicídios, ele vai responder pelo homicídio qualificado. O flagrante, na sexta-feira, gerou-se o documento falso, foi encaminhado para a delegacia de Nova Lima e também a registrar como seu filho de outro. Está aí o delegado Alex falando conosco aí, é o teu negócio, né? O cara se julgava proprietário de tudo ali, rapaz. Lágua pública, não, aqui é meu, ninguém pode pescar e vai lá cinco dias depois e mata o cara. Cinco dias! Não foi no mesmo dia, não, nem um, dois, três, não. Foi cinco dias.